Bem-vindos ao canal. Neste tutorial vou mostrar como modificar personagens de anime, usando apenas o aplicativo gratuito PixArt. Na descrição desse vídeo tem o link para você baixar todas as imagens que usei neste tutorial. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 600 tutoriais detalhados aqui no canal. Então vamos começar. Durante o vídeo eu vou te mostrar todos os detalhes, é só assistir atentamente o passo a passo. E aí E aí Música Música So bitch I better love me Look what I'm becoming In my mind I'm running All around circles Better thoughts are coming And my mind is like a reflex It knows just what I need next If I can just believe then I know I can turn all of my thoughts Into a real threat Cause I'm my own worst enemy Only if I let it be I can control anything If I can just think carefully I control my destiny Deep up in my mind I'm manifesting Every morning I wake up Obsesting Everything I do I do the best And deep within my mind You know I'll always manifest it Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau